Movimentação pesada em Comandante Ferraz Helicópteros sobem e descem a todo momento É dia de despedida O pessoal do Arirongel começa a levar carga da estação para o navio E gente também, pesquisador que está indo embora, pesquisador que passou todo o verão Gente que está afim de voltar para casa e mostrar o resultado das pesquisas É um momento também de emoção Quem está ficando e quem está indo embora? Nós viemos em quatro, nos conhecemos, quer dizer, a gente já se conhecia, mas ficamos juntos em Punta Arena Dez dias, foi uma união mesmo, formou uma equipe Agora metade está ficando, que é o Tiago que está chorando aqui E metade está indo embora Não é a primeira vez, né? Não, eu sou a quarta vez, mas sempre parece a primeira A emoção é mesmo, é inesquecível e quando vai embora a gente fica segurando o choro Nós ficamos poucos dias, mas também guardamos grandes recordações desta viagem pela terra dos superlativos A mais fria, desértica e remota do planeta Os viveiros de pinguins, chamados de pinguineiras Logo na chegada em Punta Arenas, visitamos uma dessas áreas de preservação Eles vão atravessando do mar até as cavas deles Foram ao mar comer e vão embora Eles fazem isso duas vezes por dia De manhãzinha e agora à tarde E olha, a gente está com frio danado, mas eles não Isso é verão para eles Parece programa de índio, mas é programa de pinguim No caminho para a Antártica, uma perseguição implacável Fogas acompanham lado a lado o Ari Rongel É no verão, época da procriação, que a exuberância da fauna Antártica pode ser melhor apreciada A paixão pelos grandes mamíferos marinhos faz a veterinária Ângela abrir mão do conforto na inóspita ilha Elefante A gente tem que manipular animais muito pesados, que chegam a 300 quilos Os filhotes que a gente trabalha chegam a 200 quilos Então é um trabalho braçal, que exige muito A gente faz um trabalho com coletar pele, bigode, fazer a biometria, pesar esses animais E esses dados todos vão ser processados e serem comparados com os anos anteriores Que a gente já fez esse trabalho aqui na ilha No céu, petreis e alpatrozes Mesmo em alto mar, sempre é possível avistar um deles Queri Peixe, objeto de estudo de Cleonice Devido a essa oscilação entre temperatura, pH, salinidade que ocorre no ambiente A gente vê como esses animais se adaptam a essas oscilações Então quais as modificações que ocorrem nesses animais Para eles poderem sobreviver nesse ambiente As escuas comem de tudo De pinguins até crio Um camarãozinho rico em flúor e proteínas Não se apertam Os fetiscos em terra são o prato principal na dieta das grandes baleias Há décadas elas são muito perseguidas Ainda hoje, os japoneses têm autorização para pescá-las em águas internacionais Ao contrário das focas e elefantes marinhos As baleias não conseguiram se recuperar de décadas de exploração Estamos em frente a um dos símbolos de uma época triste da Baía do Almirantado Quando foram mortas centenas de baleias Ainda bem que isso é coisa do passado Antes da estação Comandante Ferrar ser construída O pesquisador Jacques Cousteau Montou esse esqueleto Feito na verdade de várias baleias Para demonstrar que isso não pode mais acontecer Vê-las mesmo de longe É um espetáculo para os olhos Encontramos uma jubarte adulta E seu filhote na Baía do Almirantado Estão indo embora Nós também Vamos para casa ainda mais preocupados com o aquecimento global Que ano após ano está mudando esta paisagem Um cenário que nos fez perder o fôlego tantas vezes Está ameaçado e o planeta também O destino de ambos está na mão de mineiros Mineiras De tantos brasileiros Pesquisadores do mundo todo Que apostam suas vidas em uma solução O destino de ambos está na mão de mineiros